Aqui gente, estamos no mesmo dia No ano mesmo eu estou com ele Tunei outro Deu Três Dois Um Olha que menino de gasolina O sol é tudo destruir O olho fecha, se eu doi o olho E esse aqui é um monte de estratégia Eu não gosto de você Eu não gosto de voss Eu não gosto de voss Esse vídeo eu gosto de você Isso significa que eu não gosto Não gosto de você Eu gosto de meus seguidores Eu sei que não me sei Como o time agora me segue e dá um monte, cinco minutos de like, se inscreve no canal.